Excelentíssimo Sr. Diretor Regional de Organização e Administração Pública, Dr. Vítor Santos, Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Rosário, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, demais autarcas aqui presentes, os nossos homenageados, os representantes destes, caros amigos, caras amigas, a Sociedade Filarmónica também aqui presente e o grupo também, o Arfeão de Nossa Senhora do Rosário. Eu trago aqui um discurso e vou ler, mas estava a vir as palavras do Sr. Presidente da Junta e em alguns aspectos que eu vou focar no meu discurso, vem dar algumas respostas a algumas das questões também evocadas pelo Sr. Presidente da Junta. E aproveitar também que estou nesta sessão para também de algum modo explicar que este ano a Câmara Municipal decidiu assinalar o feriado municipal, que já é na próxima segunda-feira, de uma forma diferente, sem a habitual sessão solene e vocacionando todas as atividades para os mais jovens, pelo que esta também é uma oportunidade de vos explicar a razão de ser do conjunto de medidas que temos tomado e que queremos que a nossa população as perceba e encontre nelas um fico, um tour e as entenda a razão de ser no fundo. Por isso, a minha intervenção começa já por felicitar a Junta de Freguesia, o aniversário desta freguesia. São 423 anos e mais de 4 séculos de história e desenvolvimento. É com grande satisfação e honra que participe uma vez mais nestas comemorações. As minhas palavras são por consequente para os habitantes, para as associações, para as instituições desta freguesia, que lograram os caminhos do desenvolvimento e progresso. São os verdadeiros obreiros do desenvolvimento desta freguesia. Felicito a Junta por mais um aniversário e reitero a minha colaboração e disponibilidade enquanto Presidente da Câmara em fazer mais e melhor pelo desenvolvimento desta freguesia, que também se encontra no centro das nossas prioridades. Os tempos exigem, da parte dos autarcas, a audácia de ver o futuro com olhos visionários. Os tempos requerem a criação da verdadeira riqueza e do verdadeiro emprego. É esta a realidade que temos que nos focar. Trabalhamos para cumprir e almejar um futuro promissor. E as grandes obras que sempre foram a marca dos autarcas não podem continuar a ser a linha orientadora do futuro. Os próprios regulamentos de acesso aos fundos comunitários dizem isso, porque privilegiam a obra social, o emprego, a inovação, a eficiência energética, a sustentabilidade ambiental, a proteção das pessoas e bens em termos de proteção civil, como sendo os eixos fundamentais para acesso aos fundos europeus. Nesta altura, existe a capacidade de captação de investimento. Por isso, a Câmara Municipal criou e aprovou em fevereiro passado um documento inédito, o Lago Invest, que tem um caráter estruturante no apoio e incentivo às iniciativas económicas de interesse local, geraduras de novos investimentos, de mais emprego e de reforço da coesão entre as diversas freguesias que compõem o território do Conselho. Visam, igualmente, estimular as iniciativas económicas de interesse municipal, que fomentem a área do turismo, bem como investimentos geradores de emprego, em particular do emprego jovem, e por último fomentem o Tecnoparco como sendo uma das mais valias na atração de investimento e valorização estratégica deste Conselho. Neste documento, a Câmara Municipal proporciona aos eventuais investidores um quadro de referência estável ao nível dos incentivos ao investimento e da fiscalidade municipal, refletindo as opções municipais em matéria de desenvolvimento económico. Trata-se de um documento que dá apreciação aos investidores do que é que a Lagoa tem para oferecer numa altura em que os sinais da retoma económica começam a ser evidentes. O Lagoa Invest assenta em três eixos fundamentais, e que aproveito para os explicar aqui nesta sessão. Um deles passa pela dinamização do Tecnoparco, ao disponibilizar às empresas a possibilidade de, em vez de adquirirem lotes, poderem arrendá-los a preços simbólicos que vão dos 50 cêntimos aos 2,5 euros por metro quadrado. Creio que é extremamente vantajoso e atrativo e será com certeza um dos fatores que poderá interessar em primeira linha às empresas. Atenção que a ideia não é localizarmos ali um parque industrial, mas sim uma área de serviços preferencialmente vocacionados para a ciência e para a tecnologia. O segundo eixo está virado para o turismo. No âmbito do nosso plano de diretor, não é fácil encontrar áreas vocacionadas para o turismo, porque encontram-se a maioria em reserva flustral ou agrícola ou sujeitas a uma série de condicionalismos. O que fizemos foi identificar quais as áreas em que o investidor pode canalizar a sua atenção e, nesse aspecto, temos toda a zona do Termo até a Água de Pau, junto à Vigia da Baleia, próximo do mar e da Orla Costeira. E depois temos uma outra área da Lagoa Antiga, dos muros de pedra seca, dos antigos vinhedos, que proporciona o aparecimento de pequenas unidades de alojamento local. O terceiro eixo está relacionado com a coesão territorial. São reduzidas entre 20% e 40% com dispensa de obtenção de declaração de interesse municipal, todas as operações de luteamento e edificação de habitações coletivas, edificações destinadas ao comércio, à indústria e aos serviços, às habitações unifamiliares e às edificações destinadas a atividades especialmente vocacionadas para o turismo e para as atividades culturais. Estão isentas de todas as operações urbanísticas, a realização de investimentos na Ribeirachã e, no lugar dos remédios, na freguesia de Santa Cruz. Seguindo esta nova dinâmica que queremos imprimir à Lagoa, também se considera crucial o projeto Smart City, anunciado o ano passado, quando a Lagoa decidiu dar os primeiros espaços para construir as bases da mesma, tendo aprovado por efeito um plano integrado para uma cidade inteligente, que estabelece estratégia para transformar a cidade de Lagoa na primeira Smart City dos Açores. A conferência Lagoa Smart City 2020 Desafios das Cidades Inteligentes já vai ocorrer no próximo dia 15 de abril e, no fundo, marca o lançamento de mais uma fase deste plano estratégico. O evento, que se realizará entre as nove e o meio-dia e meia no Parque de Ciência e Tecnologia, no Nonagon, falará de temas como iniciativas nacionais e internacionais de cidades inteligentes, governação, sociedade e qualidade de vida, energia, ambiente, património e mobilidade, economia e inovação e empreendedorismo, e para o qual estão todos convidados a assistir e a conhecer. Queremos transformar esta cidade numa Smart City, numa cidade inteligente, que para além de constituir um polo fundamental de desenvolvimento económico, social e cultural, seja capaz de conjugar a atração e fixação de pessoas, instituições e empresas, conservar e manter a sustentabilidade dos recursos naturais e o desenvolvimento tecnológico. É assim, intenção da Autarquia desenvolver projetos com o aumento da rede de ciclovias e serviços para ciclistas, desenvolver espaços públicos com Wi-Fi gratuito, novos serviços destinados aos cidadãos e às empresas através de plataformas web, criar postos de carregamento para veículos elétricos, implementação também de uma Smart Grid. Também, na próxima semana, vamos dar a conhecer a nova imagem do município. Esta renovação de identidade abrange um conjunto de atividades e peças que irão potenciar a comunicação da Câmara Municipal com os lagoenses e com o próprio Arquipela dos Açores. Este dia será assim assinalado com a divulgação do novo logotipo e plano de comunicação, cuja estratégia acentua na valorização do seu passado, de inegável relevância para a região e na crescente modernização tecnológica que posiciona a Lagoa na rota do futuro. Procuramos com isto modelos de modernidade orientada para o futuro, para as gerações mais novas, para as exigências destes tempos. Assim, no dia 11 de Abril, teremos uma nova imagem no Facebook, no portal da Câmara, uma aplicação para iPhones pensada no turismo e em que nos visita, banners de boas-vindas à Lagoa e às suas freguesias, painéis descritivos juntos aos principais polos culturais e turísticos da Lagoa e ainda a possibilidade de complementar a informação destes espaços utilizando o R-code. Teremos isto e muito mais para ver no dia 11 de Abril, data que assinalamos o quarto aniversário da cidade de Lagoa, dia de feriado municipal e data que este ano decidimos comemorá-la com os mais novos, proporcionando um ambiente de festa em todas as freguesias, levando brincadeiras e animação às principais praças, proporcionando às famílias que neste dia as escolas até se encontram encerradas, que possam ter aqui uma forma de ocupar as suas tardes e obterem um bom convívio em família. A festa será assim de todos e levada até próximo das populações. Apresentados estes três projetos, esta freguesia e a cidade em particular vão beneficiar como polo nuclear para o crescimento da Lagoa a médio prazo. Obviamente que existem outros trabalhos de grande importância que a seu tempo serão concretizados, como seja a ampliação do Porto dos Carneiros e tivemos há pouco tempo a oportunidade de receber a visita do Presidente de Governo Regional que se reuniu com a Associação de Pescadores e neste momento já está a ser desenvolvido o projeto de arquitetura referente a esta ampliação do Porto dos Carneiros. A obra é esta que está a ser desenvolvida pelo Governo Regional, assim como a construção do mercado municipal cujo projeto está a ser desenvolvido pela autarquia, mas até estes espelham o nosso foco no desenvolvimento económico, em particular nestes dois casos no setor primário com grande peso ainda na nossa economia. Uma palavra também para situar o Nonagon, Parque de Ciência e Tecnologia, que fica no Tecnoparque e precisamente nesta freguesia do Rosário, cuja abertura há quase um ano criou mais de uma centena de novos postos de trabalho, reflete o futuro promissor da Lagoa, cedeou novas empresas no Conselho, deslocou serviços de outros Conselhos para a Lagoa e demonstrou que a tecnologia e a ciência são aqueles produtos que podem ser vendidos para o mundo todo. A par disto, o magnífico auditório que o Nonagon alberga tem sido o garante nos últimos meses de a Lagoa ter recebido eventos de grande natureza. Saibam os nossos empresários tirar partido e dar a resposta adequada que se exige quando centenas de pessoas se concentram em poucos dias no nosso Conselho. Estas serão as portas da Lagoa. Termino com as minhas, até porque as palavras já foram muitas, felicitando uma vez mais a Junta de Freguesia, a sua Assembleia Freguesia e assim como todos os elementos que integram essa junta pelo trabalho realizado e por este aniversário. Caros amigos, dedico as minhas últimas palavras aos homenageados desta noite à Sociedade Filarmónica Lira do Rosário, ao Sr. António Pacheco e ao Sr. João Carlos Caetano. A Sociedade Filarmónica Lira do Rosário, um bem-aja pelo trabalho que fez em prol da tradição açoriana, em prol da música e em prol da formação de centenas de jovens e adultos há mais de 90 anos. Aos Srs. António Pacheco e ao Sr. João Carlos Caetano, uma palavra especial de reconhecimento e sobretudo respeito pela profissão que desempenharam, sendo certamente exemplos de vida, de muita labuta e risco para futuras gerações e pelo seu contributo também no desenvolvimento do setor pescatório da Lagoa. Estamos todos reconhecidos pelo vosso trabalho e este reconhecimento serve também de esperança para que possamos conduzir a nossa atuação diária com determinação e exemplo em prol de uma Lagoa com mais qualidade e, acima de tudo, que esteja na rota do futuro mais esperançoso e próspero onde as pessoas foram, são e continuarão a ser a principal prioridade. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos